Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Bom dia, a Pai do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre vigilância, sobre vigiar, para não cairmos em tentação. O Senhor fala em Mateus 26, para andarmos em vigilância, vigiar e orar. Sabemos que o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele anda ao nosso de redor buscando quem possa o tragar. Buscando quem possa devorar. Estamos vivendo em tempos de guerra. E muitas vezes somos atacados, somos oprimidos. O inimigo, ele traz armadilhas para a nossa vida. E Deus, ele promete livramento em Salmos 91. Deus, ele fala que ele livra, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é teu escudo e porquê. Não teremos medo do espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem morto. Andade que assola o meio-dia, me cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas nada chegará a ti. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa tenda. Mas mesmo assim, o inimigo muitas vezes ele traça ciladas. Ele traz investidas contra a nossa vida. Às vezes de modo silencioso. Às vezes nos dando armadilha. Colocando pratos, oferecendo pratos para nós. E muitas vezes, por falta de vigilância, nós caímos. O fato de Deus prometer nos livrar, não nos impede que nós vivamos a vida de qualquer jeito. Mas vivamos com vigilância, sendo sóbrio. A palavra do Senhor fala que não é de se admirar, que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O inimigo não vem com aparência de mal, mas ele vem muitas vezes fantasiado. Às vezes como um amigo que está batendo em nossa costa, mas planejando o mal contra nós. Às vezes, irmãos, o livramento de Deus é o quê? Nos livrando de más amizade, da roda de escarnecedor, de conversinha de panelinha que não agrada o Senhor. Muitas vezes buscamos conselho com quem não é de Deus, com pessoas iníquas, com escarnecedores. Mas que nós venhamos vigiar. Às vezes, irmão, saímos dessas rodinhas, vai nos trazer benefício. A curto prazo não vamos entender, mas no longo prazo vai trazer benefício. Às vezes, irmão, nem todo elogio que vem até você vem de Deus. Às vezes, pode satisfazer o teu ego, mas não vem de Deus. Vigiamos, irmão. Às vezes, coloca pessoas, irmão, elogiando. Ah, você é bonito, você é bonita. Não, irmão. Às vezes, é o que esse lado do inimigo faz destruir o seu casamento, a sua intimidade com Deus. Que venhamos vigiar, irmão, com conversinha. Vigiar com o que nós temos visto. Vigiar. É tempo de vigiar. Que nós, irmãos, venhamos entender que nós estamos em tempos de guerra. E o inimigo, ele usa o quê? Diversas estratégias. E uma das estratégias que ele usa é o quê? Nos enganar com a nossa própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E nós venhamos, irmãos, estar atento, vigilante. Às vezes, o inimigo, ele arma o quê? Arapuca. Ele arma, irmão, ciladas pra nós. E colocando o quê? Alguma coisa pra chamar a nossa atenção. E quando nós, irmãos, entramos nisso, quando nós pegamos a isca, o que acontece? A cilada vem. A armadilha é acionada. E aí que vem a morte, aí que vem a destruição, aí que vem o fim do relacionamento, a vida financeira destruída, aí vem a depressão, vem o desânimo. Tudo por causa de pequenas brechas que nós poderíamos ter evitado. A Bíblia fala pra nós fugirmos da aparência do mal. Fugir não é sinal de fraqueza, é sinal de esperteza, de inteligência. A Bíblia fala pra nós sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas enquanto o pecado, Deus fala pra nós fugirmos. Fugimos. Fugimos. É tempo, irmãos, de vigilância. É tempo de nos colocarmos na brecha à disposição do Senhor. É tempo de nós sujeitarmos ao nosso Senhor. É tempo de andarmos em obediência. É tempo de dizer não pra nós mesmos. Não ao pecado. É tempo de vigiar. Vigiar e orar pra que nós não venhamos ser pegos em tentação, cair em tentação. Estamos de pé? Cuide pra que não venhamos cair. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, graças nós te damos por ouvirmos a tua palavra. Que o teu Espírito, Pai, possa nos guiar e nos direcionar. Nos livre, Pai, no nome do Senhor Jesus do mal. Nos livre, Pai, no nome do Senhor de cilada. Toda ferramenta forjada e preparada contra a nossa vida que não venha prosperar. Toda língua que se levantar em juízo, nós já condenamos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a armadilha, toda a obra de macumbaria, feitiçaria, seja repreendida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar sobre a nossa casa, sobre a nossa família e nos dar livramento ao que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.